Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. As estimativas de inflação para este ano foram reduzidas ainda mais pelos analistas do mercado financeiro. A previsão é que o IPCA, que é a inflação oficial do país, feche o ano em 3,38%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Essa foi a sexta queda seguida do indicador. Os analistas reduziram ainda a estimativa para a taxa básica de juros de 8,5% para 8,25%. Para o PIB, a previsão é de crescimento em 0,34%. Os dados acabam de ser publicados pelo boletim Fox, do Banco Central. Pela terceira vez consecutiva em uma semana, a Petrobras anunciou um novo corte no preço de dois combustíveis. A partir desta terça-feira, o diesel vai ficar 1,7% mais barato nas refinarias e a gasolina 2%. Desde o início de julho, a estatal iniciou um novo formato de ajustes quase que diários. Essa foi a quinta mudança de preços desde que essa nova política teve início. O repasse para o consumidor, no entanto, depende dos postos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acompanhou o presidente Michel Temer em viagem para o G20 na Alemanha. O ministro concedeu uma entrevista coletiva antes de voltar para o Brasil. O nosso enviado especial, João Pedro Neto, acompanhou. No comunicado final da cúpula do G20, divulgado neste sábado, ao fim do encontro, os líderes dos países do grupo defendem maior inclusão na busca pelo crescimento econômico e afirmam que os benefícios do desenvolvimento global, do comércio internacional e da globalização sejam estendidos a todos. No texto, os países afirmam que vão seguir combatendo o protecionismo e que vão cooperar para um crescimento global sustentável. Depois do encerramento da cúpula, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou com os jornalistas sobre alguns pontos que o Brasil apresentou no encontro. Mostramos a modernização da economia brasileira, que está em andamento, tudo aquilo que estamos fazendo nas diversas áreas, seja na área macroeconômica fiscal, seja também na área microeconômica. Todas as modificações visando diminuir a burocracia, diminuir o tempo de pagamento de impostos, facilitar a vida do cidadão e etc. Em resumo, uma modernização da economia brasileira, a questão, por exemplo, de mudanças da lei da recuperação judicial, modernização em geral também do sistema de crédito. Em resumo, foi uma sessão bastante interessante. No campo do meio ambiente, todos os países membros do grupo, com exceção dos Estados Unidos, consideraram o Acordo de Paris sobre a mudança do clima irreversível. O documento reafirma também a importância da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O empoderamento das mulheres e a igualdade de oportunidades entre os gêneros também foram registradas no documento final. E os países indicam que pretendem reduzir as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho em 25%. Sobre tecnologia, as nações do grupo pretendem conseguir que todos os cidadãos estejam digitalmente conectados até 2025. O ministro Henrique Meirelles falou sobre o assunto. Tivemos uma sessão muito focada na questão digital e no que a evolução digital está trazendo para as economias do mundo inteiro, os impactos positivos, os problemas, a questão do emprego trazida pela automação. E nós enfatizamos exatamente esse aspecto. Quer dizer, de um lado, a necessidade de que se tenha em mente fundamentalmente a criação do emprego e o aumento da produtividade dos trabalhadores em geral, visando a aumentar a produção, o nível de riqueza, etc. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote inclui também restituições de 2008 a 2016. Ao todo, são quase 3 bilhões de reais. Os depósitos serão feitos em 17 de julho. A consulta pode ser feita no site da Receita, na internet, ou pelo Receita Fone, no número 146. O contribuinte encontra também as informações em aplicativos da Receita Federal para tablets e smartphones. O governo federal lança novo programa de incentivo ao audiovisual e com liberação de verbas para as novas mídias. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto. O cineasta Lancho Asvarberg tem dois curtas-metragem no mercado, produzidos com financiamento do Ministério da Cultura. Este último filme, Ninguém Nasce no Paraíso, rodado em Fernando de Noronha, trata de uma questão social, que é a proibição de partos no arquipélago. Na quinta-feira eu tive meu último pré-natal. Eles conversaram comigo. Só me deram boa sorte, né, agora, né? O curta já foi premiado em festivais nacionais e internacionais. E cinco novos editais para o setor audiovisual foram lançados pelo Ministério da Cultura. Para o cineasta, eles representam o principal incentivo para a produção de cultura no país. É fundamental os editais públicos, esses incentivos para a realização do cinema no Brasil como um todo, né? Para o corta-metragista, então, é fundamental. É difícil você hoje conseguir captar recursos financeiros sem que haja um aporte considerável dos editais, dos financiamentos públicos, né? A ideia dos cinco editais é valorizar novos talentos e atender as demandas do mercado para a produção cultural de novas mídias. Pela primeira vez, um edital do Ministério da Cultura vai financiar projetos para jovens que produzem vídeos para a internet e um outro para o desenvolvimento de aplicativos e jogos eletrônicos. A gente tem no de web 50 mil para cada projeto e no de aplicativo são 20 mil reais, né? A gente chegou a esses valores fazendo uma pesquisa do custo mais ou menos de um aplicativo hoje em dia e no de web, por exemplo, a gente fez uma média da quantidade de episódios. Então, a gente está exigindo pelo menos duas publicações mensais no período de oito meses para a gente incentivar a continuidade desses canais. E uma outra novidade é o edital para festivais e mostras de audiovisual no Programa Nacional de Fomento do Audiovisual, que vai contemplar também as seleções já tradicionais de curta-metragem e de roteiro. Ao todo, o programa vai destinar mais de oito milhões de reais para 135 projetos. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto no endereço sistemas.cultura.gov.br barra proposta web. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto